Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela e na aula de hoje vamos resolver uma questão que já esteve presente em uma das provas do Enem. Para resolver esta questão nós vamos utilizar as transformações de unidades de medida de capacidade. Então vamos fazer a leitura para ver como que nós podemos fazer isso? Nos Estados Unidos, a unidade de medida de volume mais utilizada em latas de refrigerante é a onça fluida, que equivale a aproximadamente 2,95 centilitros. Sabe-se que o centilitro é a centésima parte do litro e que a lata de refrigerante, usualmente comercializada no Brasil, tem capacidade de 355 mililitros. Assim, a medida do volume da lata de refrigerante de 355 mililitros em onça fluida é mais próxima de... E aí nós temos as alternativas. O que nós podemos fazer aqui? Observar as grandezas. Nós temos que uma onça fluida equivale a 2,95 centilitros. O que o problema quer saber? Quer saber? 355 mililitros em onça fluida é aproximadamente qual desses valores? Então, 355 mililitros em onça fluida é quanto? Não sabemos. Vamos pôr ali o x. Mas antes de nós montarmos a razão para depois escrevermos a proporção destas grandezas, o que nós podemos observar? Aqui nós temos centilitro e aqui nós temos mililitro. Para montar esta grandeza, nós temos que transformar aqui, olha, ou centilitro em mililitro ou mililitro em centilitro. Como que nós podemos fazer isso? Vamos lá, vamos relembrar aqui as transformações de unidade de medida de capacidade. Então, nós temos como unidade base o litro. E aí depois nós temos os submúltiplos, que são quem? O decilitro, o centilitro e o mililitro. Então, um decilitro é um décimo de litro, um centilitro é um centésimo de litro e um mililitro é um milésimo de litro. Para transformar litro em decilitro, multiplicamos por 10. Para transformar decilitro em centilitro, multiplicamos por 10. Para transformar centilitro em mililitro, multiplicamos por 10. E para transformar mililitro em centilitro, dividimos por 10. Que é o que eu vou fazer aqui. Por quê? Porque eu vou transformar mililitro em centilitro. Então, 355 mililitros para centilitros, basta dividir por 10. E como que nós podemos fazer isso? 355 dividido por 10. Eu vou escrever aqui o 355. Como eu vou dividir por 10, eu vou deslocar a vírgula da direita para a esquerda. Mas como assim deslocar a vírgula, professora? Não tem vírgula ali. Será que não? 355 inteiros é como se a vírgula estivesse aqui. Ao dividir por 10, esta vírgula vai da direita para a esquerda uma casa. Porque eu estou dividindo por 10. Então, a vírgula sai daqui e vem para cá. E os 355 mililitros agora são 35,5 centilitro. O que nós podemos observar? De 2,95 para 35,5 aumentou. Se aumentou, e nós estamos falando aqui, olha, em volume, então vai aumentar também. E aí, o que nós podemos fazer? Montar duas razões e a proporção. Então, 1 está para x, assim como 2,95 centilitro está para 35,5 centilitro. Aqui nós temos uma proporção. Para encontrar aqui o valor de x, nós podemos fazer o quê? Aplicar a propriedade fundamental das proporções, que é fazer a multiplicação cruzada. O produto dos meios vai ser igual ao produto dos extremos. x vezes 2,95, nós vamos ter 2,95x, que é igual a 1 vezes 35,5, 35,5. Para achar o valor do x, o que nós vamos fazer? Isolamos o x, que vai ser igual a 35,5, dividido por quem? O 2,95 está multiplicando, passa dividindo. Nós até podemos resolver esta divisão com números decimais. Porém, a questão diz o seguinte. Assim, a medida do volume da lata de refrigerante de 355 ml em onça fluida é mais próxima. Ele quer saber um valor aproximado. Se ele quer saber um valor aproximado, nós podemos arredondar aqui, olha. Aqui é quase 3 e aqui quase 36. Então, nós podemos fazer o quê? Olha, arredondar esta parte. Então, de 35,5, vamos colocar aqui 36. De 2,95, vamos colocar um 3. 36 dividido por 3, nós vamos ter que o x vai ser aproximadamente 12. E olhando aqui as nossas alternativas, qual delas tem ali o 12? Apenas a alternativa C. Se nas outras nós tivéssemos 12 também, por exemplo, 12,55. 12,7, aí 12,03 e depois 12,33, 12,12 inteiros. Bom, o que nós teríamos que fazer? Nesse caso, teria que realizar esta divisão com decimais. Mas aqui não há necessidade. Por quê? Ao fazer este arredondamento, nós temos um valor aproximado de 12, que é a alternativa C, porque nenhuma das outras tem ali o 12. Bom, pessoal, e esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se gostou, deixem um gostei. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. E compartilhe esta aula com aquele amigo que você sabe que também está estudando e se preparando para o Enem. Muito obrigada. Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.